Pera! Chegou tua hora, parceiro. Agora você já era. Não, sai daqui, Eric. Ih, não, o quê? Nada. Deixa eu ir pro outro que eu vou começar. Um braço, uma perna... O que é que tá acontecendo aqui? Hein? O que é que tá acontecendo aqui? Você não pediu pra achar? Você não, achei. Pronto, ameaçando ele agora. Vou arrancar um braço ou uma perna. Ah, tá bom. Eric, vem cá. Que tal ser, Pat? Fica quieto aí na sua. Fala. Vem cá. Pera, antes de ter uma coisinha pra ele não fugir. 24 horas sem morrer, hein, parceiro. Fala. Vem cá, vem cá, Eric. Vem focar. Tô aqui! Era pra tu vigiar de longe, não de perto, ameaçando ele, seu cabeça uca. O meu negócio é na base de ameaçar mesmo. O cara tá achando que é quem? Chega ameaçando minha cidade, sim. Vou dar um pau no seu irmão, já tô avisando. Meu Deus do céu. Você tá falando, gritando muito alto. Sem quebrar, ó. Sem morrer, hein. Aqui, você quer morrer de novo? Tá se achando por causa dessa porcaria de anel, né? Beleza? Eu vou achar a bruxa que fez isso. Você vai ver. Sua amiguinha bruxa já era. Ô, Luiz, olha pra mim, Luiz. A gente tem que te perguntar várias coisas. O quê? A gente não, ela. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, tá bom. O que você tava falando com o meu pai? Não, você olha pra mim. Você olha pra mim. Você não vira de costa, não. O que você tava falando com o meu pai? Hein? Fala. A gente tava... Tá. Para de se concentrar. Eu tô comendo, desculpa. Eu não almocei hoje ainda. Caraca. Vai, fala. Ai, ai. A gente tava discutindo um plano pra poder, né? Acabar de vez com os vampiros aqui nessa cidade. Então quer dizer que você queria acabar comigo também? Acabar com você também. Não, não. Com você não. Com você não, acessão. Principalmente com o Eric. Fala isso na minha cara, moleque. Mano, eu vou arrancar a cabeça do seu irmão. Verde do céu, mano. Ah. Você só tá vivo, Eric, por causa da lei. Se não fosse por ela, você tudo ia ter pena. Caraca, olha aqui. Pera. Pera, onde você tá? Ai, meu Deus do céu. Cara, eu vou acabar com esse cara. Esse cara tá me irritando. Calma, Eric. Calma, não. Não gosto. A gente não ia transformar a Ana, gente. Cadê a Ana, velho? Pelo amor de Deus. Eu sou o cara Ana. Ai, ai. Você só vai ajudar vocês. Eu só vou ajudar vocês por causa da lei. Se não fosse por ela. Isso não vai ajudar a gente nada. Você vai prender a gente. Na primeira casa que você conseguir. Ah, tá bom. Caçador de mirim. Mas fale. O que você queria com o meu pai? Qual o plano que vocês estão tramando? Ah, eu não consegui discutir muita coisa. Como é que, né? Teve uma pessoa aí que conseguiu. Né? Que? Eu não fiz nada, não. Não. Por isso que eu te farei, Eric. Você tinha que supervisionar ele de longe. Mas eu supervisionei. Até ele falar meu nome, eu pular na sua casa, tirar ele a força. Seu pai quase me matar e eu trazer ele pra cá. Daí eu bati nele um pouco também. Esse é o resumo. Ah, agora eu também mordi você. Ou seja, se você morrer, você volta como um vampiro. Eu sei, cara. Eu sei. E meu pai pode me matar. Tá bom. Que novidade. Me conta a novidade. Eu não posso te matar. Não sei se eu sou o pai dele. Eu não sei, cara. Mas... Meu Deus, seu irmão não serve pra nada nem pra explicar o plano que ele tem com o pai dele. Meu Deus, mano. Que cara inútil, velho. Que que a gente não acabou com esse cara ainda, velho? Porque ele é meu... Eu vou ser necessita de mim pra meio que comunicação entre vocês e os caçadores. Vem comigo. Deixa esse inútil aí. Vem que eu vou falar com você. Tá bom. Vem comigo. Eu iria se você tivesse... Se você não tivesse parado. Vem aqui, Lê. Vem. Meu Deus do céu. Tô indo, meu Deus do céu, menino chato. Eu vou matar seu irmão. Não. Pare. Vou. Eu vou tirar o anel dele. Vou pegar a cabeça dele e dar nesse vidro aqui. Esse moleque tá me irritando. Você não vai fazer isso, velho. Não, vai ser agora. Você não vai fazer isso. Vem cá, ele. Sai, Eric. Sai daqui, cabelo. Sai, Lê. Vem lá. Sai. Vem lá. Sai. Sai. Não, não. Não. Sai. Sai de mim. Sai. Sai. Para de bater. Ah, tá bom. Que mesma coisa. É que vocês precisam de mim, Eric. Pra poder fazer... Ah, não preciso nada de vocês. Não. Para de mim. Sai. Quase, quase quebra, quebra, quebra. Quase. Ai, que saco, Lê. Para de fazer isso, Eric. Para de bater também, Lê. Para de bater. Oi. Vem no tapa. Olha o quê. Tá se achando a fartona, né? Só porque comeu 38 bolsas de sangue. Não sei como é que não explodiu ainda. Dá de ter um pouco mais. Não. 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 Calma, Lê. Calma, Lê. Por favor, não me bate. Desculpa. Vem cá. Desculpa. Vem cá. Agora. Vem cá. Vamos ver. Não. Não. Sai. Tá agora... Ô, você é um bopiro. Você não é um peixe, não. Vem cá. Eu sou assim. Para de bater. É que eu não queria falar. Você tá comendo um pouquinho demais. Vem cá. Vem cá, meu querido. Não que eu queira falar assim, mas a... 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 A barriga tá saindo da camiseta. Meu Deus. Vai, Eric. Eu tô chegando aí. Vai, Eric. Vai, Eric. Você consegue, Eric. Vai. Meu Deus. E vou poder matar o irmão dali ainda. Vai dar tempo. Vai nada. Vai dar tempo. Ai, ai. Calma. Eu tô chegando aí. A gente vai se encontrar ainda. Pode ter certeza. Pirralho. Ah, tá bom, Eric. É, pode ter certeza, Eric Jr. Ai, ai. Eric Jr. Não sou eu, não. Conheço esse cara, não. Beleza. Beleza. Nossa, mano. Brincadeiras à parte. Tem que dar um jeito de encontrar realmente o jeito de fazer esse irmão dali decidir. Qual lado ele vai ficar. O nosso do pai dele. 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 Obrigado.